Fala galera, Wendel Corrêa, aqui no Lollapalooza Brasil 2023. Tuiu, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito feliz! A gente tá muito feliz agora, pessoal. Aliviados, relaxados, passou nervoso. Então agora assim, ó, só colhendo os frutos. É uma pergunta que eu acho que todo repórter faz, mas é que pouca gente tem essa sensação. Como é que é tocar num festival como Lollapalooza? A montanha russa, né? A montanha russa, sim. Eu tô feliz, é, eu rolei, quando veio a notícia eu pensei, será que vou ser capaz, será que a gente vai ser capaz de fazer, de entregar isso, assim? E agora depois de tocar, pô, a gente é sim, sabe? Conseguimos, deu certo. Eu sinto que talvez a maior emoção seja estar tocando num palco que a gente sempre sonhou de frequentar. E eu sinto que antes de sonhar de frequentar, a gente sonhava de só vir. A gente só queria vir pro festival, sabe? Morar longe pra caralho, tudo muito difícil, enfim, aquela esquema. Aí agora você, além de assistir o show, irmão, tô ok, entendeu? Me pagaram pra vir ver show. Tô assim, muito contente, tocar num palco grande daquele e conseguir, de alguma maneira, pôr à prova o nosso poema, a nossa obra, o que a gente é capaz de fazer, entender que de alguma maneira as pessoas se relacionam sim com o que a gente tem pra oferecer. É um baita teste também. Sabe aqueles momentos que bate a dúvida? Você pensa, será que eu escolhi? Será que eu tô fazendo certo? É nesse dia que a gente tem que apegar e lembrar, não, tá tudo certo, funciona, fala com o pé. Eu tô assim, né? Perfeito, essa sensação é boa, né? E quais artistas vocês querem ver aqui, Nola? Vocês vieram ontem, anteontem? A gente não conseguiu vir porque a gente tava nessa preparação aí pros shows, porque a gente acabou de voltar de Austin, aí a gente veio correndo, ensaiou, 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 ensaiou pra chegar preparado aqui. Gostaríamos muito de ver o que vai rolar. A Aurora tá ali do nosso lado, eu estou nervosa porque a gente é fã da Aurora. O Paralamas vai tocar daqui a pouco, Rosalinha ia no palco que a gente teve, sabe? No palco que a gente pisou lá. Aí, sei lá, foda. Apenas. E essas parcerias no show, nos estúdios, conta aí pra galera como é que tem. Vocês estão lançando bastante singles, né? Amiga, a gente faz amizade fácil. A pessoa falou, oi, tudo bem, nós estamos conversando, entendeu? Acho que é coisa de queimar o interior, sei lá. E eu sendo assim, com o Lucas Carlos, com o Vitão, não foi diferente. A gente conheceu o Vitão faz o quê? Uns 60 dias. Amiga, nós já troca confidência, fala outras bostas junto, conversa sobre dores da carreira, problemas. E eu sinto que ele também é um cara muito aberto, muito gente como a gente. E eu sinto que assim, nossa, mas vocês fazem muito fit, muito diferente um do outro. O que as pessoas têm em comum é que todo mundo é bom de papo. Sentou, conseguiu conversar, a gente sabe que tem uma relação horizontal e que o discurso vai ser legítimo, coerente com as coisas que a gente tem construído. Não tem erro. E isso se traduz muito no palco, a gente pulando igual umas pipoquinhas. Todo mundo feliz, realizado. Primeira vez do Vitão também, no Lola, ter proporcionado isso junto com ele. Foi muito, ele tava muito feliz. Aí eu senti que o Lucas também tava, amigo, o Lucas veio sei lá de onde, tava fazendo show ontem. Eles mudaram a agenda, deram os pulos deles, só porque a gente queria estar junto, sabe? Aí assim, pra além do show ter dado certo, das pessoas terem curtido, a gente tá com os amigos e ninguém, tipo, tá tudo amigo, deu tudo certo. Tá todo mundo feliz, bem, tranquilo, orgulhoso do que fez, orgulhoso do que realizou, recebendo o feedback do público. Eu tô assim, muito... é. Perfeito, é assim, eu sei que vocês têm várias referências, mas especificamente do rock, por a gente ser rádio rock. Qual a influência vocês têm, alguma banda de rock que vocês ouviam sempre? Nirvana. Nirvana! Nirvana! Todas as tribos. A gente é bastante fã de rock psicodélico, tudo que é meio LSDzado, a gente tá escutando. Rádio Rádio é considerado rock? Qual sorte? Rádio Rádio é um pós-rock, uma coisa meio subvertiva ali, Rádio Rádio criou muito nós também. Não, pro pessoal mais tradicional que quiser, eu sei vários do Dream Theater. Angra, nossa, também. Eu sinto assim que a gente tem um... Todo mundo tem um passado no ensino médio, tem um grande relacionamento com o rock, eu sinto. E entendo muito que é um estilo que não se pode matar o rock, ele se transforma e vai assumindo novas tecnologias. A gente tinha a banda, muito tempo atrás, antes da Thuy, o pessoal chamava de pós-rock, eu adorava esse nome. De pensar assim que o rock aconteceu e tem outras coisas acontecendo que tem o rock como alicerce. Então assim, muito da nossa atitude, da nossa postura, das nossas guitarras, da escolha, das nossas texturas, passa por lugares que Rádio Rádio frequentou, não vou negar. E muitas discussões, o rock causa muitas polêmicas do que é o e o que não é assim. Mas aí gente, eu acho que assim, tá com a guitarra na mão, o metal acontece. Não podemos esquecer de mencionar a Pitty, viu? Fazendo 20 anos aí do disco, ela criou muita galera aí, que tinha muitas coisas a serem provocadas. Pitty... Perfeito, obrigado. Aproveitem o momento, parabéns para o Lollapalooza. Thuy, o Lollapalooza Brasil 89, aqui no Autódromo. Aproveitem o momento, parabéns para o Lollapalooza Brasil 89, aqui no Autódromo.